Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, justamente com o grupo de E galera, vamos dar continuidade aqui no curso da nossa fachada, não, da nossa creche Estamos criando a fachada da nossa creche, onde vai ser apresentado ali todo o elemento da creche A frente, a entrada, onde a galera, onde todo o público vai entrar e vai usufruir ali de tudo que a creche vai dispor para a população Mas obviamente nós precisamos fazer uma fachada decente para essa creche, que é o que nós estamos fazendo aqui no nosso projeto Beleza? Sendo assim, vamos dar continuidade e só deixando um recadinho de sempre, para você que já comprou o curso, obviamente Você já vai estar tendo acesso ao template, vai estar tendo acesso a todas as famílias que nós estamos usando aqui Você que está vendo pelo canal, obviamente, no link da descrição, sempre olhe o link da descrição Que lá vai ter os 12GB de família Revit, lá vai ter os templates, inclusive vai ter esse projeto completo para você baixar lá e fazer o download Você que já comprou o curso, já está tendo acesso a esse conteúdo, beleza? Sendo assim, vamos lá, vamos continuar galera Bom, eu preciso, obviamente, fazer uma estrutura para essa minha fachada, tá bom? Bom, antes de fazer isso, eu vou digitar aqui no meu teclado Ctrl S, tá? Ou então, você vai vir aqui, ó, no disquetezinho aqui, clica em salvar e vamos chamar de fachada, tá? Fachada, é... Vamos chamar de fachada creche, tá? E aí, obviamente, você vai colocar na sua pasta, eu criei uma pasta chamada projeto creche, que está aqui, tá bom? Vem aqui em opções e coloca só um máximo de backup, senão isso vira uma maçaroca de arquivos, tá? E vamos clicar em salvar, beleza? Maravilha! Sendo assim, agora vamos criar aqui uma extrusão, tá? E aqui eu vou pegar um retângulo e vamos criar esse retângulo aqui, ó, beleza? E aí, com a ferramenta de offset aqui, ó, de deslocamento, né? Eu vou digitar 30 aqui, ó, e vamos fazer ele deslocar para fora 30 aqui, ó, tá vendo? Aqui na parte de baixo não, tá? Vamos clicar aqui na setinha, vamos dar um deletar e vamos criar uma linha para fechar aqui, ó, tá? Ó, usando o snap para ele emendar aqui as linhas, né? Será que ele emendou desse lado certinho? Emendou, beleza? E a altura que eu vou colocar disso aqui, ó, é 60, tá? Digita 60 ali, dá um aplicar e vamos dar um ok, beleza? Basicamente eu fiz isso, ó, tá? Basicamente eu fiz isso aqui, vamos lá na nossa vista frontal, eu estou com o meu elemento aqui E agora, galera, prestem bem atenção nessa parte, tá bom? Vamos criar aqui, ó, vamos em mesclar, tá? E vamos pegar novamente o nosso retângulo, vamos pegar aqui, ó, na parte de fora e vamos abrir um retângulo até embaixo, tá? E vamos pedir para editar o topo, beleza? E aqui nós vamos pegar mais ou menos fora aqui, ó, e vamos colocar até aqui embaixo, beleza? E aí nós vamos fazer algumas coisas, algumas modificações aqui, ó Por exemplo, eu quero que ele tenha uma distância aqui, tá com 12 centímetros? Vamos colocar com 10, tá? Vamos colocar todos os lados com 10, vamos dar um clique, ó Pego a bolinha, arrasto para cá e 10, tá? Vamos desse lado aqui também, coloco com 10, beleza? E vamos dar um ok, maravilha? Bom, vamos olhar lá no 3D que vai ficar mais simples de explicar para você essa parte, tá? Vamos clicar aqui agora nesse elemento interno Vamos aqui, ó, dizer que ele é um vazio ou vazia, tá? E vamos aplicar, beleza? Ele vai ficar meio laranjinha mesmo Vamos aqui, ó, em cortar Vamos clicar aqui, ó, no elemento e clicar no elemento que nós criamos Olha o que ele fez, ele cortou para a gente Fazendo um efeito, né, de verticalidade para o nosso projeto Vamos para a nossa vista esquerda aqui Vamos pegar esse elemento, tá? Vamos tirar a restrição dele Inclusive tem que fazer a mesma coisa no outro, ó Se você clicar, tira essa restrição, tá? Só dando um clique nela você já sai na restrição, tá? Vamos pegar o elemento aqui, ó, ferramenta de mover Eu vou diminuir a escala aqui, ó, para um para um, tá? Novamente vamos clicar no elemento, ferramenta de mover E aí nós vamos colocá-lo aqui, tá? E aí eu vou trazer esse elemento aqui, ó Vamos trazer ele para cá E vamos trazer ele para cá, ó Beleza? Que aí eu vou ter o seguinte, galera Eu vou ter esse efeito de recorte aqui, ó Tá vendo? Deixa eu colocar aqui no cores para ficar melhor para ver, tá vendo? Eu vou ter esse elemento de recorte Porque é exatamente o que eu quero Nesse desenho aqui de fachada, beleza? Vamos agora aqui, ó Dar um CTRL S para salvar todo o nosso trabalho E basicamente a fachada da nossa creche está pronta, tá bom, galera? Basicamente a fachada está pronta Agora eu só vou deletar essas linhas que estão aqui, ó Porque eu não vou utilizá-las lá no projeto, beleza? Deixa eu só voltar com elas aqui para ver o tamanho que eu coloquei Foi 6 metros por 7 metros 6 por 7, tá? Deixa eu anotar aqui para não esquecer Porque aí eu não faço bobagem lá no meu desenho lá, certo? Bom, aqui agora nós vamos dar um delete Um delete nessas linhas aqui, nessa e nessa aqui, tá bom? E aí eu vou posicionar ele aqui e vamos dar um CTRL S, beleza? Vamos aqui, ó, clicar na ferramenta de fechar as janelas E vamos criar agora um template, né, ó Usando o nosso template que está no link da descrição, tá? Você que já está fazendo o curso já está tendo acesso Vamos dar um OK Vamos aguardar um pouquinho para ele trazer o template para a gente E já trouxe, beleza? Vou voltar aqui no meu elemento Vamos dar CTRL S de novo só para salvar E vamos clicar aqui, ó Carregar no projeto, tá? E aí eu vou ter aqui a fachada do meu elemento, tá vendo? Aqui, ó, se eu olhar aqui no meu 3D Ele vai estar aqui Só que dessa vez ele vai estar com um elemento de família, beleza? E agora nós vamos Eu posso até colocar um realista aqui, ó Que aí vai estar lá o vidro bonitinho, tudo aplicado, beleza? Bom, aqui no meu pavimento terra Agora eu vou colocar as paredes aqui Que vão fazer parte desse meu elemento Antes de colocar as paredes Vamos na nossa vista leste, tá? E aqui, ó Eu vou dar um N E vamos mudar de centímetros para metros Com zero casa decimais Vamos dar um OK E um OK Eu vou ter três Acho que eu vou colocar até mais uma casa decimal aqui Vamos digitar um N no teclado Metros, né? Já vai estar em metros aqui Eu vou colocar uma casa decimal Para a gente ter essa medida E aqui eu vou colocar a quatro metros, beleza? Esse vai ser o meu elemento Que vai seguir a altura que está aqui Inclusive ele está até um pouco mais Acho que é quatro metros e trinta, né? Por conta daquele pontinho que a gente subiu ali Do nosso elemento É isso aí, ó Tá? E aí é com isso que eu vou trabalhar Esses outros andares Depois se eu precisar eu apago Agora não vamos mexer nisso, tá bom? Vamos lá Vamos pegar a nossa parede aqui agora E vamos, né? Pegar, ó Vamos colocar uma parede aqui, tá? E aí nós vamos ter aqui Vamos lá Jogar para cá Vamos trazer ela para esse lado, beleza? E aí eu vou seguir aqui Alinhando o meu projeto, tá? Essa linha eu vou trazer ela Opa Vamos ao contrário aqui Vamos pedir para alinhar aqui E aqui E aí, ó Eu sigo com o meu desenho Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó Vamos alinhar para cá E aí, ó Se a gente olhar no nosso 3D Eu vou ter já o elemento da minha De toda a minha Da minha creche aqui Pelo menos a parte de recepção Já feita, beleza? Olhando aqui no ponto Do nosso projeto aqui Eu vou pensar agora Nas circulações do meu desenho Inclusive eu vou poder pegar Essa minha Meu elemento aqui, né? De fachada De fachada E vamos colocar ele aqui Na parte posterior Tá bom? Eu nem Na verdade aqui Eu nem pensei ainda No comprimento que vai ter isso aqui, né? Mas eu vou apertar com o espaço aqui Ele vai estar aqui E aí nós vamos Clicar aqui No elemento Vamos pegar o meio dele aqui Vamos jogar para cá Inclusive eu posso pedir Para alinhar aqui, ó Esse elemento com esse elemento Pronto Que aí ele vai ficar todo alinhado Beleza? A altura Que está interna aqui Está com 10 metros Que é o que eu vou precisar Vou deixar com 12 metros, galera Vou deixar com 12 metros aqui E vamos pedir para alinhar Essa parede Com essa daqui Beleza? Só que obviamente Eu não posso deixar Essa parede aqui Inteira, né? Porque como eu estou trabalhando Com a minha Com a minha fachada colorida aqui Eu vou usar Essa fachada Para os dois lados Beleza? Bom Aqui eu tenho todo o meu elemento Já encaixado Vou voltar para o meu pavimento térreo Né? E aí eu posso Vir aqui Começar a ideia Do meu desenho Aqui interno Para o meu projeto No fluxograma Que nós fizemos o vídeo Eu estou fazendo Essa parte aqui Então eu vou ter a recepção A secretaria Uma xarifada E algumas salinhas Ali de reuniões Com pais Entre outras coisas Né? Como eu disse De acordo A gente vai mudando Algumas coisas Então Eu vou pegar aqui Vamos fazer uma coisa bacana Vamos aqui Arquitetura Arquitetura Parede Eu vou pegar Vou clicar aqui Modificar Né? E vamos pegar Desse ponto Certo? Vamos pegar mais ou menos Aqui Até aqui E vamos fazer Essa curvinha aqui Beleza? Que aí vai ser A minha Vamos dizer Essa é a minha parede Que vai dar Acesso ali Ao meu Ambiente Né? Do Do projeto Beleza? E aí nós vamos ter Essa ideia aqui Na verdade eu preciso jogar Até um pouco Mais pra esse lado Beleza? Ó Deixar ela mais aqui E aqui eu vou pegar Uma parede E emendar Pra cá Beleza? Porque isso aqui Vai ser O meu Hall de acesso Né? Deixa eu pegar mais ou menos A medida dele Quanto é que tá aqui Vamos lá Tá com dois metros E pouco Deixa eu mudar aqui Um pouco essa parede Vamos deletar ela Vamos clicar aqui Parede Vamos pegar ela aqui E aqui E aí eu vou ter Um hall um pouco Mais assertivo Certo? E aí eu vou ter Essa parede Esse hall de acesso Aqui Beleza? E aqui eu só vou fazer Uma parede Aqui E aqui Tá? E eu vou colocar Uma outra parede Aqui E aqui Criando Um elemento Pra esse lado aqui Eu vou ter Eu vou ter Aqui Um corredor Vamos pegar Vamos fazer a medida Do corredor Tá? Vamos colocar ele Com 1,40 Tá? Ou então Vamos arredondar Aqui ó Pra 2,40 E aqui Eu vou colocar 2,90 Nessas nossas Portes E aí meu corredor Ele vai ficar Com 1,40 2,40 E aqui 2,90 E aí eu vou ter Essas salas aqui Pra trabalhar Beleza? Bom Aqui eu vou fazer Algumas paredes Obviamente Pra gerar As salas Aqui né Ó Vamos pegar aqui Deixar elas sempre Alinhadas né Essa daqui Vai vir pra cá E obviamente Não vai poder ficar Com esse alinhamento Porque senão Eu vou perder Esse espaço aqui Aqui eu vou pôr Com 2,50 E aqui Eu vou Colocar A partir Dessa medida Aqui Na verdade Eu preciso alinhar Com essa parede Aqui né Ó E aí eu vou ter Esse espaço Que pode ser Um almoxarifado Como a gente havia Pensado lá No começo Certo? E aqui eu posso ter As salas Administrativas Da minha Da minha Da minha Creche Beleza? Bom Salas administrativas Vamos pensar Aqui em algumas portas Vamos pegar As portas Aqui ó Por exemplo A porta Do almoxarifado Eu preciso De banheiros Aqui né Acabei não pensando Nos banheiros Desse Desse Local Mas tudo bem Vamos colocar aqui A gente vai pensar Nisso agora Tá? Vamos lá Esse elemento Aqui E aqui Tá? Então aqui eu tenho As paredes Aqui eu fiquei Com 2,50 Maravilha Aqui eu vou Estar com 1,50 Não tem problema Deixa eu pensar Aqui agora Nessa nossa Onde eu vou Colocar esses banheiros Aqui Tá galera? Bom Aqui vai ser Um hall de acesso Obviamente Como a gente Havia pensado Deixa eu carregar Aqui algumas portas Enquanto eu vou Pensando Tá? Vamos carregar Aqui Vamos aqui Área de trabalho Área de trabalho Acho que minhas portas Estão aqui Minha família de porta Caso você queira Fazer o download Dessas portas Aqui também Entre em contato Aí nos comentários Tá? Que a gente Vai ajudar vocês Com as portas Eu vou querer A nossa porta Uma porta frisada Deixa eu dar uma olhada Nela aqui Essa porta aqui Vamos abrir Eu vou escolher Essa aqui 2,10 m Vamos dar um ok Vamos aguardar um pouco Aqui E aí nós vamos ter Essa porta De 2,10 m E pouco Não vai funcionar Aqui Por conta do Tamanho dela Certo? E eu não pretendo Diminui-la Tudo bem Vamos Novamente Carregar uma outra Porta aqui Escolher uma porta Um pouco menor Vamos pegar Essa porta aqui E vamos lá Acho que essa aqui 62 Acho que vai me ajudar Tá? Vamos abrir Ok Abrir Vamos aguardar Ela carregar E Me ajudou Pero no mútil, né? Mas vamos colocar Ele do lado Oposto E aí eu vou ter que Reduzir esses meus Ambientes que estão aqui Né? Um pouco pra menos Vamos lá Vamos pegar aqui Um pouco menos Beleza? Aí eu tenho que voltar aqui E arredondar 2,20 E aqui Essa aqui Essa parede aqui 2,40 Só que essa vai diminuir Um pouco mais, né? Deixa eu colocar Um pouco menos aqui Colocar 2,35 Beleza? Que aí eu já Resolvo A minha porta aqui Que obviamente Ela ficou No modo curvo, né? Ou então Eu posso simplesmente Girar ela pro lado de cá Mas vamos deixar ela Do jeito que tá mesmo Tá bom? E aí Eu vou pegar aqui E vamos abrir aqui Banheiros Né? Pro nosso Pro Pro nosso projeto, né? Eu vou deixar aqui Porque eu vou aproveitar Ali o desenho Da fachada Obviamente, né? E vamos trazer ele pra cá Jogando ele aqui E aí eu vou Pedir pra alinhar O meu desenho Beleza? Tá alinhadinho Maravilha Esses banheiros Eles vão ter 1,20m Vai ficar banheiro Muito pequeno, galera Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar ele aqui Jogar pra cá Aliás, vamos dar Ctrl Z E tudo aqui E vamos pensar Nesse banheiro De outra forma Posso colocar os banheiros Aqui nessa região E essa porta Posso, obviamente Deixa eu pensar Aqui Aqui tá com 2,50m Posso colocar um banheiro Banheiros aqui De cada lado, né? Por que não? Né? Posso trazer um banheiro aqui, ó Colocar uma paredezinha aqui E aí aqui Vão ser os meus banheiros Beleza? Vamos lá Aqui Vamos clicar nesse Jogar pra cá Beleza, galera Então aqui Vão ser os meus banheiros Resolvido Tá? Isso aqui Eu posso até aumentar Colocar com 3 metros Tá? Beleza Então basicamente Vai ser isso aqui O desenho do meu Do meu projeto Tá? Aqui Da nossa Crash Beleza? Que vai ficar Que tá ficando bem interessante Né? Com essa fachadona aqui Com essa recepção Quando a gente começar A colocar os móveis aqui Vai ficar legal Beleza? Bom Por esse vídeo É isso, tá galera? Já fizemos aqui os ambientes Banheiros Vamos resolver ele Depois, né? Pensando aqui Onde vai ficar os As bacias do banheiro As portas Entre outras coisas Que nós vamos resolver Logo, logo No nosso projeto Beleza? Mas por enquanto Aqui É isso Tá bom? No próximo vídeo Nós vamos dar continuidade Fazendo ali A laje do nosso projeto Né? E obviamente Pensando nas aberturas De janelas aqui Do nosso Ambiente Dos ambientes Aqui Que nós criamos Pro nosso Pro projeto Beleza? Eu vou ficando por aqui Galera Até o próximo vídeo Valeu, falou Até mais Peace Peace Tchau 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 Tchau